Vamos fazer um suporte de PVC para laptop. Usei conexões em um tubo de 20mm, 6 joelhos de 90 graus, um tubo de 25cm, 2 de 20cm e mais 2 de 10cm. E aí, monta nessa sequência que você tá vendo aí. Depois de montado, já tá pronto, mas se você quiser pintar, eu recomendo tinta fosca em spray. Depois de seco, é só acomodar o seu laptop. Desse modo, além de ajudar na ventilação do aparelho, a tela ficará mais elevada, pois o recomendado é que ela fique na altura dos olhos. E aí, gostou? Um abraço e tchau!